E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiagão do canal Demônio do Nerd. Pessoal, seguinte, estamos aí de volta em Overwatch, dando início ao sétimo episódio moto competitivo da décima temporada, pessoal. Enfim, pessoal, chegou no canal um dos jogos, um dos maiores jogos que eu adoro demais, é Overwatch, pessoal. E como você pode comprar o nosso canal, o último vídeo a gente detonou em geral, a gente tava perdendo, 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 caraca, perdendo no início, perdendo no final, perdendo no meio do jogo, no finalzinho, faltando dois minutos pra acabar, a gente virou o jogo e ganhamos, mano. Foi sensacional, foi uma partida muito emocionante e lendária. Enfim, pessoal, e de quebra a gente cresceu também de nível, subimos de nível, quer dizer, não, subimos de nível, chegamos no nível 38, quase nível 39, mano, passamos assim, quase pulamos dois níveis. Fenomenal, fantástico. Enfim, pessoal, vamos lá, chegou no canal o sétimo episódio e eu vou partilhar a pação. Mano, hoje é um grande desafio, por quê, pessoal? Já são 1h20 da manhã de sexta-feira, 18 de 5 de 2018, né? 18 de 5, né? E não sei, cara, o pessoal fala que muita gente fica jogando na madrugada, vou ver hoje. Tá, que a gente, mais das vezes, quando tá gravando, a gente grava entre... A gente grava, a gente grava os episódios geralmente em umas 11 horas da noite, 10 horas da noite, enfim, a gente tá jogando às 2h da manhã, quase 1h30, 1h20 da manhã. Vamos ver se tem, hein? Gente jogando, vamos ver, pessoal, tá? Então vamos lá, vamos detonar. E se você tiver perdido, deixar aqui, like aí, por favor, se inscrever no nosso canal e ativar aqui embaixo o sininho. Faz assim, eu agradeço demais de coração, mas não perder nem o vídeo, ativar as notificações do nosso canal. Valeu, pessoal, vambora, partiu, foi, action! Vamos lá, décima temporada, caraca, está com 898 pontos, mano. Quando andam lá, o Aison, sei lá, eu odeio essa partida, essa arena, mano. Putz, grila, eu odeio demais. Cara, hoje eu vou tentar jogar com a moira. Eu tô muito tempo, assim, querendo jogar com a moira, mano, porque ela é muito fantástica. Ele tá voltando só pra se curar, mano. Vou junto com ele, mano, ele é muito legal. Beleza, cadê os inimigos, mano? Aê, mano, caraca, sensacional essa, hein? Eu vou ter que agora prender. Aí vai rápido com ela. Oh, também dois, mano. Caralho, velho. Também é fogo. Ela soa, minha parece. Bom que essa tática dela é boa, mano. Tem que pegar o macete. Vamos lá. Causar dano. Causar dano. Beleza. Beleza. O poder da destruição. Tô indo bem, mano. Uau. Uau. Oh, meu Deus Também me prendi ali, cara Mas tô indo bem, tô conseguindo pegar o jeito Vamos lá Que nada Vamos lá Isso aqui é muito bom pra, tipo Caraca, mano, eu nunca fui pra lá Ah, mano, caraca Aí, beleza Até que deu, hein, rolou, hein Não fui tão mal na primeira partida Eu perdi mais, mas tudo bem Beleza, vamos lá, hein É, nosso time tá bom, mano Temos muitos, acho que a gente vai ganhar hoje, hein Vamos lá Vou de mora, por enquanto, se alguém precisar, eu toco, beleza Só um curadeiro, nós temos dois curadeiros praticamente, né E aí, pessoal, beleza? Tem muito curadeiro Tem muito curadeiro, eu vou trocar Vou de Winston Agora eu vou mostrar como você vai De repente, com o Dick West também vale a pena Só que a nossa, assim mesmo tem que pegar o ult logo Executando rotinas pré-combate É o quê? Eu vou subir e vou ficar escondido, só atacando bomba Isso é uma tática que eu fiz no último vídeo e deu certo Deu muito certo, ganhei, acabamos levando a vitória Aí depois eu entro na arena pra ajudar vocês Dá pra você colocar o escudo logo no seu conscrito E a minha arma 3, 2, 1 Os adversários estão agora Vamos atacar a má E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, valeu! Meu Deus! Meu Deus! De repente esse aqui fica melhor. Ah! Armadura! Tente-se para o ataque... Ah! Ah! Teletransportador online. Nosso caminho será rápido. Beleza! Beleza! Cara... É ridículo o quanto essa olhinha já é... O que é o caminho? Essa é a história para mim, cara. Vai! Vamos! Barreira ativada! Enemigo, vi sua mão! Beleza! Vai! 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 Obrigada! Vai! 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 Aperta! Também tinha muitos ali Vamos lá, vamos lá Faltando só 34 segundos Beleza, tá dando certo, hein Ae, mano Porra, não morri no final, mano Zero a zero, beleza Beleza Selecione o seu herói Nenhum curadeiro Nenhum curadeiro, galera Beleza Beleza, isso aí é bom Beleza, agora a gente tem que invadir, mano Tem só uma A gente dá conta Vamos lá, vamos tentar com isso aqui, mano Não sei se vai dar muito certo Vem 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 que essa aqui também não vai ficar Ah, temos a Vamos lá Vou tentar Só falta o time deles ter esse metra também Vamos lá, D.V.A Tô contigo, D.V.A Começando o ataque Capture o objetivo A 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 Muito, muito bom mano, sensacional, fechamos que sobe de ouro, mano, cara, tem que ter sido eu, mano, porra, fez duas eliminações duplas, mano, caralho, mas tudo bem, cara, ele também fez cinco abatos, mas é foda, nossa, ficou muito legal, muito show, mano, muito, muito show, cara, eu vou voltar na Sádico Berbe, que ele, mano, ele me ressuscitou várias vezes, sensacional, que partida fenomenal, maravilhosa, mano, muito, muito boa, fechamos com chave de ouro, fechamos 20 eliminações, caralho, a melhor da carreira, mano, sensacional, mano, caralho, muito, muito bom, tô nem acreditando, cara, 20, caralho, mano, olha, vai subir mais um pouco, 400, olha, mil, 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 Uou, haha, moleque, sensacional, mano, que melhor partida da minha vida, cara, esse foi a melhor partida que eu joguei na minha vida, toda a minha vida, pessoal, então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, tá, acabamos de encerrar a sétima partida de, quer dizer, o sétimo episódio, modo competitivo, overwatch da décima temporada, sensacional, volumes bastante, ganhamos de viradas, mais uma vez, e jogamos aí, com um novo personagem, né, o Rembrandt, que é um personagem que eu não gostava de jogar, mas vou passar a jogar, mas ele treinar ele, ele é muito forte, enfim, e sabendo jogar ele, você vai fazer muitas eliminações, vai levar praticamente o time à vitória, porque ele é muito, muito forte, pessoal, tá, então é isso aí, amanhã estamos de volta dando sequência para o oitavo episódio, modo competitivo, overwatch da décima temporada, cara, tô muito feliz, enfim, sensacional, partida maravilhosa essa, espero que a próxima seja maravilhosa ainda, também mais maravilhosa, enfim, tá, pessoal, Então é isso aí, vou ficando por aqui, quero agradecer muito aí pelas visualizações, pelas comentários, por você estar assistindo o canal e estar seguindo a gente, muito obrigado mesmo, valeu, pessoal, então é isso, é, gostou do vídeo, passe adiante com seus colegas, namorados, esposa, fiquete, amante, enfim, passe por todo mundo, pessoal, conhecer e treinar junto com a gente, valeu, pessoal, muito obrigado mesmo, segue a gente e vamos embora, abraço, forte, mandou, tchau!